Fala, galera! Aqui quem fala é o Éder, do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. No nosso meio tem uma galera também que dá uma pirada. No nosso meio que eu digo meio artístico geral, futebolístico, a galera pira. Foi, mas aí deu uma rotinha. Aralho, água com gás com cerveja, meu irmão. Sabe um sabor sensacional. Eu inventei um novo... Sabe aquele arroto que tem sabor? Hum, eu mandei essa agora. E quando eu tomo um arrotinho que me quebra muito, é aquele arroto de Guaraná Convenção. Hum... Ou de Quat. Sabe o que me quebra geral? Alho frito. Cheiro de alho frito? Arroto de alho frito é forte. E alho frito é forte. Cara, vocês sentem algum fedor, né? Esse tipo de arroto ou de peido que te remete a alguma situação que já aconteceu? Porque eu tenho um peido específico que sempre que eu... Que isso, Bruno. Que eu sempre que eu... Peido específico? Cara, muito específico. Que sempre que eu peido, é o mesmo cheiro do peido de quando eu comia carne no estádio lá em Maceió, assistindo o jogo do CSA. Então, quando eu peido... Caralho, cara, lembra do CSA quando cheira o peido? Olha o contexto. Que cabeça maluca. Aí eu peido e falo, caralho, olha que lembrança boa. Época boa. Que época boa, me dá saudade. Cara, quando eu falo de peido... Eu lembro do CSA de perto. Eu lembro do misquete que o Rafael Queiroga... Que eu amo, o Rafael Queiroga. Que queremos você aqui também. Queiroga escreveu uma parada, cara. Que era o peido que segue. Que era um monte de gente vestida de marrom que aparecia como se fosse representando um peido. Um peido assim, ó. Então, o peido incomodando a pessoa no elevador. A pessoa pegava o elevador e entrava. Oito pessoas vestidas de marrom no elevador perto de uma outra pessoa, assim, ó. E o cara incomodado com aquele peido que incomoda. Era o peido que segue. E nos lugares apareciam as peidonas personificadas de peido. Olha que cabeça, cara. Queiroga é maravilhoso. Pô, peido que segue. Cara, eu não esqueço essa esquete. Eu queria ter feito um peido também. O peido que segue. Mas o teu canal de esquetes? Pô, a gente parou, cara. A Mada Falca, quando eu vim aqui pro Rio, não conseguia mais gravar, voltando. Tá, tipo, paralisado. Ainda continua um tempo lá. Tem lá 400 mil seguidores, mas não tá produzindo. Era do caralho. Mas era difícil pra cacete, cara. Eu acho que a gente foi consumido, sabe? Porque não é fácil. A galera que faz conteúdo sabe que não é fácil e tal. E aí, assim, você... No meu caso, por exemplo, eu acabo entrando numa zona de conforto que é estar contratado de um canal de televisão. Que aí tô lá no multishow. Tem a demanda pro multishow. E aí tem outras demandas de cinema. Porque eu faço bastante cinema. Eu gosto de cinema. Eu fiquei, pô, fiquei fazendo três filmes por ano. Uma média... E cinco filmes meus pra ser lançado. Tá na gaveta. Eu adoro. Eu já fiz mais de 20 filmes. Adoro cinema. Então, tem uma coisa assim, pô... Aí tu faz um filme e aí tu quebra aquela sequência que o canal precisa. Aí fodeu. Aí o que a gente fez? A gente fez um filme. A gente da Amada Foca juntou e fizemos um filme que é o Abestalhado dos Dois. Que é, porra, bem legal. É uma história dos produtos. Porra, junto com a galera do... O Abestalhado dos Dois. É muito bom, porque eu acho que você chegou a me falar sobre isso, Abestalhado dos Dois. É. É maravilhoso. Não tem um. Não tem um. Aí fica uma galera meio constrangida. Quando tu fala Abestalhado dos, a pessoa fica assim, caralho. Não assistiu. Não assistiu. É, é isso, caralho. Aí a pessoa fica meio constrangida, caralho. Será que eu pergunto ou será que eu falo com o Vitor? A gente fala, pô, um foi do caralho. Não é ruim, não. Um, porra, um é foda. Isso é muito bom lançar o JAL 2. E foda-se. E criar essa sensação. É isso, é o divertimento pra ele, sabe? Não, sabe por quê? Que tu pula do fracasso do primeiro e vai direto pro sucesso do segundo. Porque se teve dois, foi sucesso. É isso aí. É isso aí. Ai, caralho. E a galera explica isso no filme lá. A gente fala disso. Pô, tá o Filipinho, do Hermes e Renato. Foda. O Leandro e o Raul, do Choque de Cultura. É o quarteiro. O Leandro também aqui com a gente. Leandro é incrível. Leandro é incrível. Porra, cara. Beleza, tranquilo. Ele é foda, ele é foda. Ele é foda pra caralho dele. Mas, cara, você... Quando eu falei no começo da entrevista, da entrevista, ó, do bate-papo, e você... Já tá se achando, hein? É o Jô Soares. É porque a gente... Não, não tô falando do peso, não, irmão. Não, o peso tá igual também. O peso tá equiparando. Tá equiparando. Tá equiparando. Mas o que eu disse... Falando assim, mas tu sabe que é verdade mesmo. O que eu disse era que a gente acompanha você há muito tempo. Há muito tempo. Doideira, né? Eu, de verdade, eu me perco, assim. Já não tenho mais... Porra. Os valores da minha vida. Ainda mais depois que eu tive a doença, né? Que eu fiquei cadeirante. Sim, cara. Fiquei... Porra. E pensei um monte de coisa, irmão. Então, o meu casamento tá mais sólido. A minha família tá mais sólida. O meu compromisso é com o tempo que eu tenho de qualidade nessa vida aqui. Tô sem tempo pra perder com picuinha, sabe? Claro que a gente dá porrada aí em governo, porque tem que dar mesmo, né? É isso aí. Porque é o que a gente... A gente tem voz, então a gente tem que colocar. Mas é muito isso. Tem muito a ver com isso, eu acho, sabe? A vida é muito mais simples. Tem gente que acredita, né, cara? Os caras que começam a acreditar que são... Pessoas tocadas por Deus. Uhum. Uhum. Aí é foda. Começou a acreditar nessa? Aí quando não tiver mais isso, a depressão vem profunda. Falei, ué, mas eu era gigante, agora eu não sou mais. Então eu não acredito em porra nenhuma. Nem que tu é pequeno, nem que tu é gigante. Tu é tu, meu irmão. E tu tem tua vida aqui. No fundo, no fundo, a gente é um porra. Um penteiro do cocô do cavalo do bandido. A gente não é porra nenhuma. Então vamos ser mais práticos, né? Porra, agora ficou sério. Porra, mas... Mas do caralho, do caralho. Mas achei foda. É, então acho que tem a ver com isso. O meu fã, ele não consegue continuar meu fã. A pessoa faz fã clube pra mim, aí eu viro amigo dela. Eu não fico, ai, obrigado, tá? Olha só. O carinho de vocês é super importante. Vem ser do super chat. Faz super chat pra gente. Porque é tão importante pra mim. Porque tem gente que trata o fã e o fã acredita. Ai, cara. Eu tenho meus fãs que assim, se eu não fosse vocês, a minha vida é mentira. Se eu tenho a família dela, tem tudo. Fica botando o cupom nos fãs. É um fãzinho, tadinho. Vai no show, faz onde que eu gasto um dinheirão pra dar um tchau. Sem esperança. Eu chego, a garota falou pra mim, se Paulinho te ama, ama nada. Vai amar teu pai e tua mãe. O que ele me conhece? Amo de quê? Eu falo isso pro meu fã. Aí meu fã me foda. Aí eu me foda. Paulinho, eu te amo, não é o caralho? Eu não amo a porra nenhuma. Olha, cara, eu tenho uma amiga, eu chamo de amiga, a Isa. A Isa, lá de Natal. Hoje ela trabalha com o doutor. Eu sei a vida dela inteira, conheci o pai, conheci a mãe. Meus fãs se fodem, cara. Porque eu acabo me preocupando com a vida deles e quero saber como é que tá. O cara, porra, esse cara não dá pra ficar fã dele, não. Cara, é igual a mim, o cara é normal. Opa, por que eu vou ser fã desse filho? É meu amigo, tem o E no WhatsApp. Pô, que sacanagem. Esse cara aproximou muito, quebrou a magia. Eu quebro a magia mesmo. Não, não quebra, porque... Essa coisa de ficar... Porque, por exemplo, Rafael Portugal, César Maracujá, tudo era fã dele. Isso aí deu mó... Mó.